Oi gente, tudo bem meus amores? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já te convido a se inscrever aqui embaixo, deixar o seu dedão like pra ajudar a amiga na divulgação do canal, tá bom? Seu like é muito importante, me ajuda bastante. Eu vou deixar também meu Instagram passando aqui embaixo na telinha, caso vocês não me seguem ainda, me sigam lá que eu sempre sou por lá. E vou deixar aqui na descrição do vídeo também, que aí é só você clicar no link, você já vai direto lá pro Instagram, tá bom? Então chega de falar e bora pro vídeo. Bom meus amores, hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas da Veste Casa. No vídeo passado eu fiz um tour lá pra vocês na Veste Casa. Quando eu comecei a gravar, tava bem tranquilo, eu conseguia gravar, falar, mas aí depois começou a chegar muita gente, começou a ficar muito barulho, então não deu pra gravar muita coisa e também porque ela é muito grande, gente. Mas eu amei conhecer a Veste Casa da Marginal. Eu virei uma sócia da Veste Casa. O que é sócia? É você pagar um valor por ano e aí você tem os descontos do Clube Veste Casa. Eles não dão cartão, nada disso, tá gente? O que você faz? Você se cadastra lá no Clube Veste Casa, você associa-se e aí você paga R$70,00. Dá pra você pagar em boleto ou no cartão de crédito. Você paga R$70,00 e esses R$70,00 valem pro ano inteiro. E tudo que você for comprar na Veste Casa, você vai comprar no Clube, que é um valor que é mais em coma, você vai achar muita coisa barata, que às vezes no Clube, vamos supor, tá R$17,00 e no varejo que é o preço que você pagando normal, tá R$30,00, tá R$40,00, então a diferença de valor é muito grande, gente. Então super compensa. Então eu me associei ao Clube, eles não dão cartão nem nada, tá, do sócio. É só você chegar lá no caixa e na hora de pagar, eles te perguntam, você vai pagar normal ou você vai pagar no Clube? Aí você fala, vou pagar no Clube. Ele já puxa lá o seu CPF, viu que você já pagou o valor do ano, e aí você vai comprar com os valores do Clube e da Veste Casa, tá bom? Eu tô explicando um pouquinho antes de começar a mostrar pra vocês, porque antes mesmo de eu me associar, eu tive muitas dúvidas, então eu tive que ficar pesquisando um monte de coisa, um monte de vídeo, pra eu ver realmente como funcionava. Então tô deixando um pouquinho explicado aí pra vocês, tá bom? Gente, essas comprinhas são algumas comprinhas do meu enxoval. Pra quem me acompanha aí sabe que eu tô comprando algumas coisinhas aos poucos, tá bom? Esse ano que vai entrar, em nome de Jesus, vai ser um ano recheado de coisas boas, coisas novas, vai ter muita coisa legal aqui pro canal, tá bom? Então já estou fazendo um enxoval, tá? Essas coisas são coisas de casa, cama, mesa e banho. O que a gente comprou já de início foi a nossa geladeira, eu e o Ângelo compramos tem mais ou menos, acho que uns dois meses, a geladeira, que é a coisa mais cara, e aí conforme a gente for pagando, né, porque não dá pra comprar a vista, né gente? Tem que ser parceladinho, então conforme a gente for terminando de pagar, a gente vai comprar o fogão, mais pra frente a gente quer comprar um sofá, um rack, eu quero trocar de cama, eu quero pegar uma cama box baú queen, a minha é box baú casal, mas eu quero pegar uma box baú queen, que é maior, e colchão também e tudo mais, gente. Enfim, vocês vão acompanhando aí pra vocês e vendo as novidades que vai aparecendo por aqui. Bom, eu acho que eu já falei demais, né gente? Bora lá, vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz na Best Casa, tá bom? Gente, eu fui buscar ali a notinha, porque tem coisas que eu não lembro o valor de cabeça, então eu vou olhando aqui na notinha e vou falando pra vocês, tá bom? É de mesa posta, tá? Eu comprei esse suplá, né, de mesa, ó, é um suplá, olha que lindo, gente! Eu não tenho nenhum desse, e aí eu quis comprar o conjuntinho. Quem me acompanha aí sabe que eu tô comprando tudo em dois, tá? Tô fazendo um conjuntinho pazinho, tá? Pra mim é mais fácil comprar assim, em dois, porque somos em dois, ó. E aí, como eu já falei em outros vídeos, mora eu e meu irmão, então por enquanto que é o meu irmão, se eu for usar alguma coisinha, usa eu e ele. Ou eu posso usar de outras cores também, porque eu tenho dois de uma cor, e eu sempre compro dois de outras cores, não tem problema, nunca vai faltar, né? Então comprei esses dois suplá cinza. Eu paguei nesse suplá R$7,00 cada, tá? R$7,00 cada, bem baratinho, ó. Cinza. Comprei esse daqui, ele parece um vinho. Aí pra vocês tá parecendo um vermelho, mas ele parece um vinho, gente. Aqui não tem a cor dele, mas ele parece meio que um vinho, sabe? Aí parece vermelho, mas é um vinho. É R$7,00 também cada, paguei neles. E aí, ainda de mesa, ainda de mesa de cozinha, eu comprei esse bol. Esse bol, gente, eu paguei nele R$5,00, vocês acreditam? Eu achei muito barato, ele tem esses desenhos aqui, ó. Olha que lindo. Ele tem esses desenhos. Ele é bem fundinho, ó. E eu paguei R$5,00, eu achei muito lindo. E aí eu comprei dois dele também, ó. São iguaizinhos, tá? Os dois, mesma coisa. R$5,00 cada um. Comprei também, gente, essa assadeira aqui. Ela é de porcelana, muito linda. Ela é assadeira portuguesa. No Clube Veste Casa, ela tá, vai saindo R$17,00. Ela tá sujinha, tá? Porque tem que lavar, fica exposto lá. Tem algumas peças lá que vocês têm que procurar bastante. Algumas vêm com alguns defeitinhos, quebradinho, arranhado. Então é bom procurar, que sempre tem algumas melhores. Essa daqui não achei defeito nenhuma nela, mas eu amei. Eu achei muito lindo e barato, ó. Ela é assim, ela é bem grandona, gente. Eu paguei R$17,00. Me fala, onde vocês encontram por R$17,00 uma assadeira dessa? Né? Muito linda. Eu amei. No Clube... Pra não associado, se eu não me engano, tava mais de R$30,00, se eu não me engano. Mas pra quem associou ao Clube Veste Casa, saiu por R$17,00. Eu não peguei outras, gente, porque eu achei que as que tava lá, tava muito feinha, assim, sabe? Então por isso que você tem que pesquisar bastante. Mas essa aqui é muito bonita. Na outra vez, uma menina postou que tinha ido lá e ela achou uma dessas, assim, de tampa. Uma... tipo uma panelinha, coisa mais linda, mas não tinha dessa vez que eu fui lá. E aí eu peguei essa daqui, que eu também achei muito bonita e barata, né, gente? Tipo R$17,00. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns pratos que eu peguei, tá? Olha que lindo esse prato, gente. Ele é rosinha, clarinho. Ele tem um monte de pintinha preta. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem um monte de pintinha preta, ó. Ele é do tamanho normal, tá? Pra gente comer comida mesmo. Não é de sobremesa. E aí eu paguei nele R$8,00. Deixa eu só confirmar aqui. Eu paguei nele, gente, R$9,00. R$8,99, tá? R$9,00. Olha que lindo, gente. Ele é muito lindo. Não sei se vocês estão conseguindo ter noção da cor, mas ele é um rosinha bem clarinho, tá? Ele é um rosinha bem clarinho. E aí eu também comprei dois, tá? Ó. Dois pratinhos desse daqui. Muito bonitinho, gente. Eu amei. Na hora que eu vi, eu falei, ah, não. Tem que levar. Tem que levar porque é lindo. Também, gente, esses pratinhos aqui, que é prato de hambúrguer, né? Eu achei muito legal, porque dá pra fazer a noite do hambúrguer. E aí quando for fazer a noite do hambúrguer, dá pra usar esses pratos aqui, né? Que eu achei ele muito, muito bonito, gente. Bem diferente, né? As cores tinham amarelo, tinha vermelho, rosa, azul. E aí, como eu sou a fã do rosinha, eu peguei o rosinha. E peguei dois dele também, tá bom? Ó. Ele foi R$8,99. R$9,00, tá? E ele é bem grandinho, gente. Ele é maior do que esse rosinha que eu peguei. E também esse prato aqui, esse branco. Ó. Eu achei ele muito bonito também. Ele é um prato raso, branco. Ele é bem grosso, gente, o material dele. Deixa eu ver quanto que eu paguei nele. Eu paguei nesse prato R$8,30, tá? Aí eu também comprei dois, ó. R$8,30 cada. Ele é bem grandão, gente. Ó o tamanho da minha mão. Ele é bem grande. Bem grande mesmo. Eu achei ele bem legal, porque aí dá pra você fazer uma mesa posta e colocar assim, sabe? Um em cima do outro, assim. Eu acho que fica bem bonitinho. Eu vi umas inspiração e aí eu quis comprar, que eu acho que fica muito lindo quando coloca assim. Gente, de cozinha foi só essas coisinhas que eu comprei, tá bom? Eu tô comprando aí aos pouquinhos, né? Conforme vai dando, a gente vai comprando. E agora eu vou mostrar as coisas pra vocês que eu comprei pro quarto, tá? Aqui pra cama. Essa coisinha, gente. Nossa, que fofo. Na hora que eu vi, eu falei, gente, que lindo! Eu tenho que levar um. E aí eu comprei essa capa aqui de almofada. Olha que linda. Ela é branquinha, cheia de pelinho, ó. Cheia de pelinho. É capa de almofada. Dá pra colocar tanto na cama posta, como lá na sala também. E eu achei muito lindo. Tinha de várias cores, gente. Tinha vermelho, tinha rosa, azul, preto. Todas as cores. Aí eu quis pegar um branquinho pra diferenciar um pouquinho, né? E aí, essa capa de almofada, ela foi R$9,90, gente. Muito baratinho. Olha que lindo. Pra quem não era associado, se eu não me engano, tava R$30,00. E pra associado, R$9,90. Muita diferença, né, gente, de valor. E aí eu comprei essa capa aqui. Comprei dois porta-travesseiro. Eu achei muito linda essa estampa. Depois eu me arrependi de não ter pego o branco. E aí, mas da próxima vez que eu for lá, eu pego um branquinho. Aí eu peguei esse rosinha aqui, ó. A minha cama, da forma que ela tá aqui, ela tá com lençol rosa e com a peseira rosa. Então eu acho que se eu colocasse essa capa aqui lá, ó. Ia ficar muito bonitinha, combinar com a minha almofadinha de nó. Então por isso que eu quis comprar, gente. Aí eu me arrependi de não ter pego a cinza e o branco que tinha lá. Esse daqui foi R$7,00 e pouquinho. Foi R$7,40, tá? Esse porta-travesseiro, ó. R$7,40. E aí eu peguei dois. Eu vou colocar pra lavar, né? Antes de usar. Então eu peguei dois porta-travesseiro. Lá também tinha travesseiro, gente. Os travesseiros estavam assim em conta. Só que aí eu não ia conseguir trazer. Porque eu não fui com o Ângela. Eu fui de Uber e depois eu peguei o trem. Então se eu trouxesse travesseiro com mais essas coisas pra quem tava sozinha, ia ficar muita coisa pra mim. Até a minha amiga falou, Gi, se você tiver travesseiro lá, você me avisa que eu vou querer. Acabou que começou a encher lá, gente. E aí eu vi os travesseiros, mas eu falei assim, ah, não dá pra me levar. Porque como que eu vou levar sozinha de Uber, de trem? Fica muita coisa pra mim. Então a próxima vez que o Anjo for comigo de carro, aí eu compro o travesseiro que eu estou precisando comprar mais uns quatro travesseiros. Que lindo, gente. Esse conjuntinho de banheiro. Ele vem essa tampinha aqui de vaso. Vem essa tampinha aqui de pôr na beiradinha do vaso. Ainda, gente, o tapetinho. Olha que lindo. Ele é todo de pelinho. Não é um pelinho alto, mas ele é um pelinho, sabe? Muito macio o material dele. Sabe quanto que eu paguei, gente, nesse conjuntinho de banheiro? Ó, ele fica assim no banheiro, ó. Gente, eu paguei 10 reais nesse conjuntinho de três peças. E não é aqueles que vocês veem aí nessas casinhas de 1 real, que sai às vezes por 20, 15 reais e é aqueles ruim. Não, gente, ele é muito bom. Ele tem um material aqui antiderrapante. Ele é bem feito. E, gente, eu amei, olha. Muito lindo e eu achei muito barato. 10 reais, aonde você encontra, gente? É difícil você encontrar por 10 reais um conjuntinho desse e ainda de pelinho assim. E aí eu vi esse rosa, me apaixonei. Aí eu peguei esse rosa e peguei também esse azul. Olha que lindo. Depois eu me arrependi, gente, de não ter pego mais uns dois. Ele tá com uns pelinhos rosa aqui, porque encostou no meu outro, ó. Mas ele é todo azulzinho e ele é do mesmo jeito. Ele vem a capa do vaso, a capa de pôr no pezinho do vaso. E aqui atrás vem o tapetinho, ó. Isso aqui é pelinho. Aqui atrás vem o tapetinho. Olha que lindo esse azul. E aí eu amei, gente. Eu comprei dois, né? Que aí dá pra mim ir revezando, né? E aí cada um foi 10 reais, tá bom? Outra coisa que eu achei muito barato no Veste Casa foi esse tapete. Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Mas eu tenho certeza que é o valor que tá na minha cabeça. Porque eu achei muito barato na hora que eu vi. Ele tem 1 por 1,50, tá? E ele foi R$29,90 esse tapete aqui. Olha o tamanho desse tapete, gente, por 30 reais. Ó, eu acho que eu não vou conseguir mostrar ele aqui pra vocês, assim, na mão. Mas depois eu coloco ele aqui no pé da cama pra mostrar pra vocês, olha. Ó, gente, ele é grande, tá? Ó. Eu vou colocar ele aqui no chão pra mostrar pra vocês. Ele também é um pelinho assim, baixo, ó. Ele tem um pelinho baixinho, muito fácil pra lavar. Ele é antiderrapante, ó. Ele é antiderrapante. E, gente, eu amei. Tinha desse tamanho e dessa cor aqui, ó, igual esse daqui. Só que eu não quis porque eu tenho que revezar um pouquinho, né, gente? Sai um pouco do rosa, rosa, rosa. Eu amo rosa, gente, mas às vezes é bom mudar um pouquinho, né? E aí eu vi o rosinha, quase que eu trouxe o rosinha. Falei, não, eu vou levar uma cor diferente, né? E aí eu trouxe esse daqui. Dá pra mim usar ele tanto na sala, apesar dele ser pequenininho, mas dá pra pôr no meio da sala. E colocar aqui na beirada da minha cama. Eu amo colocar tapetinho aqui na beirada da minha cama. Eu tenho um rosa aqui, tem muito tempo que eu tenho ele. Eu comprei ele, eu paguei 60 reais na 25 de março. E achei esse daqui, gente, por 30 reais. Então dá pra comprar dois desse aqui, né? E aí depois eu vou colocar ele aqui no chão e vou mostrar pra vocês como que fica, tá? Na Veste Casa as comprinhas foram essas. Eu achei que super compensou, tá? Tem muitas coisas baratas lá. Claro que não dá pra gente comprar tudo, mas tem muita coisa legal, bonita, que dá vontade de trazer, gente. Mas aí, como eu falei, a gente vai trazendo aos poucos, né? Aí tem outra comprinha aqui que eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Essa comprinha que eu fiz é do lado rosa. É uma loja que eu conheci. E aí eu quis comprar, gente, porque eu achei muito barato. Demorou quase um mês pra chegar. Creio eu que é por conta do final de ano. Muita gente tá comprando, o preço tá muito bom. Tanto eu que a demora mesmo é por conta do final de ano, né? E aí demorou quase um mês pra chegar. Eu achei que nem fosse chegar no Natal, né? É um pouquinho também... O site, às vezes, é um pouquinho ruim, que eles demoram muito pra responder. Essas coisas... Eu tive um pouquinho de dor de cabeça, gente. Vou ser bem sincera, porque eu tô mostrando a loja pra vocês. Às vezes vocês vão querer ir lá, comprar. Eles entregam, chega. Só que demoram um pouquinho. E se você tiver alguma dúvida pra eles responder, também demora, tá? Mas eu comprei, o preço é muito bom. O nome da loja é lá do rosa. Se vocês quiserem ir ver, já tô deixando aqui que, né? Se for comprar, tem que ter paciência. Porque eles demoram pra entregar. Pelo menos agora, no final do ano, tá sendo assim. E demora pra responder, caso você tenha alguma dúvida, né? Mas eu achei muito barato. 4 almofadas por R$22. 4 almofadas por R$22. Vocês acreditam, gente? E aí você paga o frete. Eu paguei o frete de 10 e pouquinho. Ao todo eu paguei 9... Eu peguei 9 capas de almofada por R$56 contando junto com o frete. Então eu achei que compensou. Porque se você for olhar em outra loja ou na Shopee, cada capinha dessa é uns R$30, né? Então pra mim super compensou. E olha que linda, gente. Essa capinha. Essas 4 que eu vou mostrar pra vocês, elas são de Natal, tá bom? Eu já vou colocar essa semana lá no meu sofá e aqui na minha cama. Olha que coisa linda, gente. Muito lindinha. E aí vem frente e verso, o mesmo desenho, tá? Aí tem essa daqui. Eu peguei 4 de Natal e outras 4 diferentes. Aí vem essa daqui. Olha, gente, que bonitinha. Aí eu não sei se eu vou colocar as 4 lá no sofá ou se eu coloco 2 lá e 2 aqui, não sei. Mas aí vocês vão acompanhando aí nos outros vídeos, tá? Aí eu comp... Essa daqui veio também. Veio essa azulzinha. Olha que linda, gente. Essa azulzinha, ó. Muito linda. E pra fechar o conchinho dessas 4, veio essa daqui também que eu achei muito bonitinha, olha. Uma gracinha, né, gente? Eu achei muito em conta, achei muito baratinho. 4 por 22, né? E aí, das próximas vezes eu vou comprar de novo, mas já vou comprar assim, gente, que vai demorar pra chegar, né? Mas é melhor esperar, às vezes, do que você comprar, pagar caro, né? E compensa mais, eu acho, quando vem, assim, bem mais coisas. Gente, agora essas daqui, já faz muito tempo que eu queria e também paguei 22 reais nas 4, que é essa daqui, ó. Aqui tem amor. Olha que coisa linda. Muito lindo, né, gente? E aí, do mesmo jeito, vem dos dois lados. Aí tem essa daqui também, ó. Que ela é coraçãozinha aqui e aqui. E aqui. Muito linda. Tem essa daqui, que vai combinar tanto pra eu usar com essas ou com as outras que eu comprei, que é assim, nesse tom preto e branco, ó. Ela é toda preta e branco, muito bonitinho. E, por último, mas não menos importante, porque também é linda, é essa aqui de coração. Olha que linda, gente. Ó. Muito linda, né? Então, meus amores, essas foram as comprinhas de enxoval na Veste Casa. E essa última, né, essa loja que eu falei pra vocês lá do Rosa. Eu amei tudo, gente. Eu tô apaixonada. Eu fico muito feliz quando eu conquisto minhas coisinhas, quando a gente vai comprando aos pouquinhos, né? Porque aí a gente consegue comprar, pagar, depois comprar, pagar. Então, tem que ser tudo aos poucos, né, gente? Já agradeci a Deus, né? Tudo que eu conquisto aqui pro meu lar. Vocês sabem que eu sempre ofereço a Deus, agradeço a Ele. Porque se não é Ele, gente, pra nos dar saúde pra trabalhar, se não é Ele pra nos sustentar, nada disso nós temos. Então, temos que ser grato por tudo que entra no nosso lar. Seja um pacote de feijão, um pacote de macarrão, um de sal. Temos que ser gratos a Deus, né? Então, é isso, meus amores. Essas foram as comprinhas. Eu vou colocar o tapete aqui no chão pra vocês verem como que fica. Eu ia colocar as almofadas também, gente, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou deixar pra colocar as almofadas quando eu for colocar lá na sala e aqui na cama. Aí eu mostro pra vocês nos próximos vídeos, tá bom? Então, vou virar aqui e vou colocar o tapete no chão pra gente ver como que vai ficar. Bom, gente, então assim ficou o tapete aqui na beirada da cama, ó. Eu achei muito bonito ele, gente. Muito bonito e barato, né? Ó, tá meio amassadinho, mas conforme for ficando aqui no chão, vai esticando e amassando. E ele é bem macio, gente. Nossa, bem macio mesmo. É bom esse tapete porque ele é fácil de limpar, né? E aqui em cima tá as coisinhas que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou tirar tudo, eu vou guardar. Essas coisinhas eu vou lavar. Essas daqui também vou lavar pra poder usar, né? E eu tô muito feliz, gente. Olha, bastante coisa. Tô muito feliz. Graças a Deus. E é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo por aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essas comprinhas que eu fiz na Veste Casa. Comprinha do nosso enxoval. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vai ser uma honra e prazer ter vocês aqui. Tem vídeo toda semana, dia de segunda, quarta e sexta aqui no canal. Às vezes eu posto um vídeo aí no domingo. Às vezes durante a semana eu posto mais um vídeo extra também. Então sempre tem vídeo aqui no canal, tá bom? Compartilha com os amigos, amigas e familiares. Eu vou amar ter vocês aqui, gente. E não esquece de deixar seu like, tá bom? Porque é o seu like que ajuda a amiga na divulgação do canal. Meus amores, vou me despedindo de vocês por aqui. Um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.